Diretamente é, Restante Love Fuck DJ Aladdin, o gênio dos beat E hoje é marcha no mundo, pop de transição faz um campeão E hoje é marcha no mundo, pop de transição faz um campeão Vários quer o que o ouro compra, mas não quer pagar veneno pra ter Mas abre a boca pra falar de quem gasta Se lembre que o que se planta é o que se vem a colher E que a inveja atrai a desgraça Infelizmente é assim, vários iludinos de indim, mas quem não pode errar sou eu Que se for do Zé Povino, corre ao lado de Deus Que sempre teve por mim e pela melhorar dos meus Vou lutar até o fim, combatente das guerras igual um gladiador Com Deus me conduzindo como um capitão E mesmo que o inimigo tenha exército Nada me afetará se ele faz a proteção Independente de trio, pros joelhos sempre no chão Minha meta é dar orgulho àquele que me deu o dom E mostrar que vim do subúrbio, mas hoje é mansão Pra todos que vim no escuro ter fé na iluminação E hoje é marcha no mundo, pop de transição faz um campeão E hoje é marcha no mundo, pop de transição faz um campeão Fala muito mais não na minha cara, até que não é tamar Porque no nosso progresso há milhão Estilo métrica, rala desfilo sem placa Com a nova BM pousando na vô Posso dar uma volta? Da minha vida eles falam demais Do meu lado eu só quero leais Buracal que eu só veço o país Virando a carta dos que inveja o que afronta Só quero o melhor pela família Juntar um trampolino na pista e vamo demais E no garimpo da vida os maloca de quebrar encontrou o ouro Sei que a guerra do passado serviu de exemplo, tô mais valioso, né? Mano parou, mandou marcha, hoje nóis toca nas caixas Não pode a favela nascer, dá pros bricos, o problema vem que nóis escracha Quem um dia atirou e hoje quer colar com nóis A situação mudou, sem revólver, com a voz Nós foi campeão e nós provou que tá feroz Hoje é marcha no mundão, só de motosão veloz Quem um dia atirou e hoje quer colar com nóis A situação mudou, sem revólver, com a voz Nós foi campeão e nós provou que tá feroz Hoje é marcha no mundão, só de motosão veloz E hoje é marcha no mundão, foco e disposição faz um campeão E hoje é marcha no mundão Foco e disposição faz um campeão Deixa que o silêncio faz barulho Start no game pretendendo fé tá longe de acabar Testa nós no tete até te juro Que de bate e pronto esse ranking o plano é de rubar Vai incomodar no beat que ela gosta Vou puxar o bonde no jet da praça é nossa Sem dar carteirada no esforço Já vou demonstrando falta mapa Mas a cota é silenciar o jogo Herança adianta só os boy e no corre é nóis Combatente e de frente a tudo Esperança nunca é demais Fútil tá lá atrás E quanta aventura é ficar rico no futuro Já quer de marcha no mundão de pop Foto, pera, areia, deu a cota de cavar De inquilino virei dono de propriedade Pois não tive piedade com quem quis se escorar Parasitar Não faz minha pessoa Faço desembaralhado Quem quis me embaralhar Se põe no seu lugar Uma letra é texto ouro Não tava no preço mas vou conquistar Fiz o papel de ontem pra fazer as folha de hoje azulzona Mesma cor daquela quatro roda cromadona Se hoje eu posso é porque lutei ontem para ter Só vou com as pesada igual chute de karatê Ninja Ying Yang tá no consciente Faço letra consciente No intuito de mudar a vida e as vidas Tá na minha bota frequentemente Mas não passo pano pente Pode pá, tem mais de trinta Eu já marcha no mundão Pop de posição faz um campeão E hoje é marcha no mundão Pop de posição faz um campeão Diretamente é Restante Love Pack Restante Love Pack Restante Love Pack DJ Aladim O gênio dos beat